103zão também esse servidor né, então só tem por enquanto 6 pessoas dão uma dica no mapa aqui pra vocês verem, olha só tem poucas pessoas por enquanto né mas a capacidade é mais de 200 são aí 256 pessoas né o máximo, pra ser mais exato, então se bora acelerar um pouquinho aqui no servidor bora ver como tá aqui né se tá bacana, apesar de ter pouca gente aí né e é isso hein, só vamos quem quiser pegar mais informações e pra entrar também no servidor né, só entrar na página lá do Wagner o MAPRBR no Facebook ou então no canal dele mesmo né, deve ter algumas informações bora que bora hein, acho que eu vou topar com alguém aqui mano vindo aqui pro Ribas do Rio Pardo hein estou aqui de 103zão na 2x1 né puxando aí tubos de ferro bora ver se vai dar bom hein viagem aqui bem curtindo hein apenas 86km cidadezinha vizinha aqui ó água clara né deveria ter entrada aqui mano ainda bem que não tem nenhum player aqui né só NPC quanto mais player tiver aqui no mapa vai ter que respeitar ainda mais se não vai virar bagunça só conferir aqui rapidão mas tava vindo alguém pra cá hein dá uma olhadinha aqui rapidão o cara que tava vindo foi pra água clara né, eu acho mas bora seguindo viagem aqui galerinha dá nada hein só vamos vamos topar com alguém aí beleza se não né, fazer o que esperar o servidor encher mais estou na dúvida aí pra ver se vai largar muito cara com muita gente né só que por enquanto aí só tem 6 pessoas 7 agora né, com o Fabiano ali ó bora ver se a gente não topa com alguém aí né até água clara simbora esse scanner aqui é próprio do mapa também né tem vários reboques também que são próprios do mapa só tá faltando aí um packzinho qualificado pro mapa mesmo né cara packzinho de rosa pra ficar diferenciado deixar aqui o GPS ligado pra ver se vem alguém 3 e 15 da manhã hein, pensa no breu o mais perto aqui tá em água clara só que tá parado lá né em algum lugar tudo escuro, chovendo pra caramba deu ruim opa aí, não bateu hein faltou pouco mas não bateu não bora é, um tal de conecta e desconecta enquanto isso bora fazer aqui nosso fretezinho né, normalzinho dá-lhe chuva hein mas tá am Şimdi eu me eu Pá, quase deu ruim aqui agora Cadê o povo vindo aqui pra Ribas, mano? Tem ninguém Ali parou em água clara, não sai de lá Acho que eu vou topar com ele lá chegando É bom se cada dia da semana eles fizessem alguma rota específica pra fazer Tipo, alguma BR Fico fazer a Dutra, Rio de Janeiro, São Paulo Então eu vou ficar só na parte de Minas Gerais, só na parte de Goiás No Mato Grosso do Sul Pra ficar mais concentrado os players, né? Seria bacana se tivesse um esquema assim Pra não ficar muito espalhado Cada um tá num canto aqui Até que se tiver muito player aí, mais de 100 Eu acho que não vai fazer tanta diferença isso BRF me lascou Bora, ninguém viu nada Vou deixar aí E 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 aí Bora na pressão, hein? A CIDADE NO BRASIL Agora deu ruim Não sei, 6km, meu parceiro estava no posto ainda, não sei se é um posto que é, né? O mais próximo que está de vir aqui no servidor A CIDADE NO BRASIL Vou passar e vou lá para a poste, hein, galerinha, para ver, né? Se dá para ver o caminhão e tudo mais Parou de chover Está amanhecendo o dia em 4 horas da manhã, né? Deve ser top para o servidor lotado, né, mano? 200 pessoas, 250 pessoas E aí, tem que acelerar Melhor Cê está doido? Bora chegar ali no posto para ver, hein? A entrega é aqui atrás, aqui, ó O carro brotou do nada Vou parar aqui no postinho também É, olha só Só o marco que está aqui, mas não tem ninguém Não, não tem alguém ali, ó Ainda deu uma buzinadinha para cumprimentar, hein? Vou fazer uma horinha aqui, ó Olha o CN3 lá no canto Deve estar esperando alguém, né, mano? Para rodar junto Ver se entrou mais alguém aqui no servidor É, tem 5 pessoas, ó Se bem que é um servidor novo, né? Agora que estão divulgando O pessoal está vindo para cá pelo jeito, hein? Na Dutra tem gente também, ó No começo da Dutra É, isso aqui com muita gente vai ficar legal, viu, galera? Daqui a pouco vai ter BH, né? E é isso Bora descarregar E é, isso aqui vai ficar legal, né? E é, isso aqui vai ficar legal 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 O filtro meu tá alto demais, cara Coloquei pra tirar a sua foto Esqueci de voltar pro original Como tá a luz Chegamos, hein? E deu bom E é isso, galerinha Finalizar por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado aí do videozinho aqui de hoje, né? Mostrando aqui um pouco do servidor do mapa RBR Servidor dedicado com 256 pessoas Assim que encher mais o servidor Vou gravar mais pra vocês, né? Aí no modo multiplayer Com vários motoristas virtuais, né? Cara, esse aqui é o sonho de todo mundo aí que jogava ETS, né, mano? Que joga ETS aí há muito tempo Agora é só esperar aí encher e dar, né? E é isso, galerinha Espero que vocês tenham curtido mesmo Se gostar aí, deixa aquele joinha pra fortalecer, né? Contei com a apoio de todos vocês aí no canal E tamo junto, hein? Até o próximo vídeo Falou, abraço! Falou, abraço! Falou, abraço! Falou, abraço! O que é isso? 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 O que é isso?